Pode ser, é o Valos Oh yeah, oh yeah, oh Oh yeah, oh yeah, oh Caçado, viu, mirou A tiro não acertou Tiro em vão, engan Ave rara voou Caçado, viu, mirou A tiro não acertou Tiro em vão, engan Ave rara voou Ave rara voou Voou no céu da terra, Brasil Pássaros e aves raras Felizes tal qual a quem assiste Uma grande revoada E como é belo o canto Peracuru, aposturo Burrei, o bailar do beija-flor E como é belo o canto do colibri O voo da arara azul O canto do bendy vee Contemplando a vida Proporcionando aos humanos Maravilhosos momentos Sobrevoam rios Igarapés Igarapés Manguezais Contra e a favor do vento Sobrevoam florestas Pantanais Selvas E fazem festas Com seus cantos Para os outros animais Enfeitam nossa fauna e flora São a razão desta canção Que para o índio Pede o pé de paz Sai pra lá coisa ruim Deixa o índio plantar Colher, cantar, dançar Sai pra lá coisa ruim Sofrimento assim Homem já não aguenta mais Sai pra lá coisa ruim Deixa o índio plantar Colher, cantar, dançar Sai pra lá coisa ruim Sofrer tanto assim Homem já não aguenta mais Caçador viu, mirou Atirou, não acertou Tiro em vão, é engano Ave, rara, vo Caçador viu, mirou Atirou, não acertou Tiro em vão, é engano Ave, rara, vo 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 Ave, rara, vo